e aí a continuidade que o banheiro e tem essa lateral mas é e e aqui vai o porta-pote o vaso K7 mas essa parte para cá eu vou cortar um pedaço de compensado naval só por cima isso aqui vai ficar um degrau ele ficar mais alto que a parte do banho e aí eu vou ter que fazer as cortinas e dá para o teto a porta a porta ainda e embaixo vou deixar um beirãozinho mais alto né vou passar água vou marcar aqui usando tudo que eu fiz aí foi compensado naval de 10mm ficar mais leve só usar 14, 15mm um camper pequeno vou usar só de 10mm e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na horizontal essa cola é boa. É cola estrutural também. E aí 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 Eu já marquei aqui fazer a furação Tirar esse quadrado Que aqui vai sair A parte do vaso cassete Essa é a porta de acesso E aí 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 Música Agora pode dar acabamento dos cantos E essa parte ele vem encaixar aqui Tô fazendo já tudo aqui do banheiro Essa cagaveta do porta-pote Vaso cassete Já cortei e já Guia Eu vou usar a tampa Vai ser o mesmo material da lateral Eu vou usar para fazer a tampa Para não perder a veração Eu vou usar a tampa 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 Boa noite. a porta, a canaleta de escadria de 45 graus, vou colar. Música Música Coloquei a fita já para colar, vou fazer o cordãozinho do lado. Música 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 depois recolhe e vai ficar dobrada no teto vou tomar banho e se eu soltar ela já fica montada é o negócio prático e fácil coloquei a cortina está tudo no velcro está tudo no velcro, só colocando aqui fica a entrada deixa eu partir aqui aqui está com o tiro Tchau, tchau. Pode fechar o teto que não tem problema. Fechar e abrir e ficar armado. Vou fechar. Quando for abrir já fica armado. Vou fechar o teto que não tem problema. Vou fechar o teto que não tem problema. Ficou a supports. Ficou aides. Ficou a